Oi, 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 crianças! Hoje vamos trabalhar o nosso conteúdo de ciências. Lembra que nós estamos trabalhando atividades humanas, conservação do sol. Lembrando também que nós já estamos no módulo 3 e no módulo 3 nós iniciamos no capítulo 7, tá bom? Módulo 3, capítulo 7. No capítulo 7 nós vamos ver atividades humanas e a conservação do ambiente. O que é conservação do ambiente? É nós tomarmos cuidado, nós fazemos atividades que vão garantir a preservação dos nossos meios ambientais, dos nossos recursos naturais. Isso quer dizer conservação, tá? Você vai conservar, você vai cuidar, você vai prestar atenção, você não vai maltratar. Isso significa conservação. E é o que nós precisamos fazer com o nosso ambiente. Quando estamos falando de ambiente, nós estamos falando dos recursos naturais, nós estamos falando da nossa casa, tá? A conservação do ambiente da nossa casa, dos nossos brinquedos, dos nossos livros. Conservação é tudo isso e ambiente é tudo em que nós vivemos. O ambiente que nós vivemos, da nossa escola, da nossa casa, tudo nós precisamos conservar. E precisamos ter atitudes para isso. E vamos conservar o meio ambiente, a renovação dos recursos naturais, tá? A água, o solo, né? Vamos ter um equilíbrio aí. Bom, gente, assunto de todo ano, conservação da água. Apesar que a água é um recurso renovável. O que é que é renovável? Que ela sempre está nascendo. Tem o renovável e tem o que não é renovável, tá? Então, nós precisamos evitar o desperdício, a poluição. Então, nós já vimos tudo isso, dos rios, dos oceanos, tornar tudo mais fácil. Vamos utilizar com respeito, vamos utilizar a maneira correta, não vamos ter desperdício, não vamos poluir os rios. Vocês ouviram uma reportagem que fala sobre as regiões nordestinas, nordeste, que áreas de lazer, as praias, que elas estão mais limpas? Vocês viram alguma reportagem a respeito disso? Que os rios estão cristalinos, que os oceanos estão cristalinos. Por quê? Porque nessa pandemia, nós, seres humanos, ficamos em casa e não poluímos os nossos rios, os nossos mares, os nossos oceanos. Por quê? Você come o seu skin, você faz o quê com papel? Ah, professora, joga no lixo. Você joga no lixo porque você é consciente. Mas quantos jogam na praia? Toma um refrigerante, joga lata lá em qualquer lugar. Toma sua água, joga em qualquer lugar. Toma sua água de coco e não quer comer a polpa do coco, joga em qualquer lugar. Vem a chuva ou vem o vento, carrega tudo aquilo para o rio e acontece a poluição. Aí mata esses animais que ali habitam o seu habitat, que é a água. Polui, acabam colocando as nossas nascentes em risco e transformam o nosso mundo mais difícil. E a água, ela é de suma importância para todos nós. Nós já estudamos isso. Nós abastecemos a parte doméstica, a indústria, a irrigação das lavouras, a energia elétrica, a navegação, a recriação. O que é que é recriação? É quando você vai para a praia ou quando vai para alguma cachoeira aqui, né? Então, aumenta a cada dia. A gente está aumentando a população, vai aumentar o consumo de água. E o que nós estamos fazendo para cuidar dessa água, tá? Então, nós precisamos cuidar, tá? O setor que mais consome água, a agricultura, tá? Nós, seres humanos, porque você passa e vê lá a gente lavando a calçada. Sendo que nós temos que economizar água, principalmente nessa época do ano. Começa o racionamento de água. Quantos setores ficam sem água e gente lavando a calçada? Não é? Se cada um fizesse a sua parte, nós não teríamos tanta dificuldade. Nessa época do ano, na época da seca, que chove menos, né? Nós temos essa dificuldade com a água, né? Então, nós precisamos conservar a água, porque é um recurso que nos é importante. Tudo que nós vamos fazer, nós dependemos da água. Conservação da água, certo? Só disso? Não. Conservação do solo é importante para a biodiversidade. O que é uma biodiversidade? É o conjunto de todas as espécies de animais e vegetais. Então, elas precisam dessa conservação do solo. É no solo que nós produzimos os nossos alimentos. É do solo que nós tiramos os nossos alimentos. É no solo que vive a fauna e a flora. O que é fauna? São os animais. O que é flora? São os vegetais. Então, relacionado à agricultura e a pecuária, então, se nós não conservamos o nosso solo. Vocês veem que muitos lugares, a agricultura, a plantação de soja, a plantação de arroz, a plantação de milho. Por quê? Porque o solo não estava bom. Por que o solo não estava bom? Porque nós cuidamos dele. Pecuária, a criação dos nossos animais. Nós precisamos dos animais. Os animais precisam do pasto. E da onde nasce o pasto? Do solo. É um ciclo. A nossa vida é um ciclo. É um dependendo do outro. Então, eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos da conservação do solo. Nós precisamos da conservação da água. Vocês precisam nos ajudar. Vocês que vão fazer os futuros homens do nosso país, precisam pensar dessa forma. Então, é uma rotação as culturas. Rotação. É um precisando do outro. Um não vive sem o outro. Nós vamos viver sem a conservação do solo? Não. Nós vamos viver sem a conservação da água? Não. Então, a fauna e a flora precisam disso. Porque a biodiversidade precisa disso. É uma espécie de seres vivos em determinada região. Cada região tem a sua. E nós precisamos muito disso. E, crianças, hoje mais do que nunca precisamos cuidar do nosso solo. Cuidar da nossa água. Cuidar da nossa fauna. Da nossa flora. Quantas vezes a gente tem dificuldades. Por quê? Porque que hoje nós temos uma seca mais acirrada ali. Mais firme. Porque nós não tivemos esse cuidado. E agora cabe a vocês seguir esse caminho para que quando vocês chegarem, estiverem de idade um pouco mais avançada, não passar por grandes dificuldades como nós estamos passando hoje. Hoje vamos fazer um escalonamento. Setor tal tem água, o outro vai ficar sem água. Não precisaria disso se tudo fosse diferente. Se nós tivéssemos essa preocupação lá no início. No início da nossa existência. Porque não é agora que tem a poluição do rio. Não é agora que o solo está sendo maltratado. Há muito tempo isso está acontecendo. Certo? Olha só. Eu coloquei esse desenho aí para mostrar para vocês a diferença. Olha só. Então. Eu coloquei essa figura, crianças. Para vocês entenderem o que é que nós estamos falando aí. Veja bem. Uma parte está hiper verde. Linda, né? Maravilhosa. Porém, uma outra parte. Olha como que está. As nuvens. Observe. Uma parte da árvore e o solo. O solo está totalmente rachado. Gente. Isso aí é uma seca. No castigo mesmo. O sol foi tão quente. Está tão seco. Que a terra chegou a partir. Pergunto para vocês. Um solo desta forma. Ele pode ser produtivo? Não. Claro que não pode ser produtivo. Porque nada que plantaram aí vai para frente. Em contrapartida. Do outro lado. Que o solo está sendo tratado. Ele foi tratado com carinho. Olha só o verde. Olha só essa paisagem. A diferença. Entendeu? Então não esquecendo que as plantas absorvem o gás carbônico. E solta o oxigênio. Precisamos disso. Então você lá na página 190. Na página 191 e 192. Vocês vão copiar. A, B e C da página 191. E na página 192. Vocês vão fazer as atividades para mim. Está certo? Um grande beijo. E até a próxima aula. Olá. 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 Obrigado.